Música Pois bem, disse que viria dar um recado e agora não ouvi Boa padre, já não sou mais o mesmo, já ia me esquecendo Deixa, deixa, se não quiser dar hoje pode dar amanhã, não dá antes Não há de ser hoje, andei três dias por conta dessa promessa Ela se capiva em Jerusalém? Não disse que viva lá vinte anos? Sim, mas O juramento para quem eu fiz, disse estar diante de vós dentro de um ano E quem vos mandou o homem? Um honrado homem a quem devo a minha liberdade Como se chama? Essas palavras trago no coração Pois vai homem, acabai Lembro como se fosse hoje, agora acaba Ele também sofreu muito e me disse Avisai Dona Madalena que é um homem que muito lhe quer Está vivo e cativo Jesus, Jesus, da onde? Da África? Alcácio e quebendo Meu Deus, meu Deus, que abra-se o chão Calma aí Madalena Romero, serias capaz de reconhecer esse homem? Quase mesmo Uma foto no retrato que ele ia falar Para você estivesse falando Mas diga, meu Romero, quem é? Esse homem aqui Maria, minha filha está desonrada Maria, Maria Quem és você, homem? Ninguém Ninguém Amém.